Morreu hoje o ex-ministro da Ciência, Marco Antônio Raup, aos 83 anos. De acordo com a família, a morte foi causada por insuficiência respiratória aguda, decorrente de um tumor cerebral. Raup foi ministro no governo de Dilma Rousseff entre janeiro de 2012 e março de 2014, além de ter atuado como diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e presidir a Agência Espacial Brasileira. Atualmente, ele dirigia o Parque Tecnológico de São José dos Campos. O corpo de Raup foi velado na tarde deste sábado no cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos. Ele deixa esposa e sete filhos.